Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era boa assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa vista me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório mais gostoso do Brasil Não conheço com quem vai casar Mas espera aí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Eu não era boa assim em português Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa vista eu me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Eu sou o resultado mais gostoso do Brasil